Boa noite. Boa noite. Um mutirão em vários estados brasileiros leva oxigênio à capital do Amazonas. E emociona profissionais de saúde em Manaus. Mas hospitais ainda enfrentam dificuldades para receber novos pacientes. E doentes continuam a ser transferidos para outros estados. Depois do fracasso nas negociações com a Índia, o governo brasileiro usa o avião que iria buscar as doses da vacina para levar oxigênio ao Amazonas. E exige que o Instituto Butantan entregue os 6 milhões de doses da Coronavac, a vacina que o presidente Jair Bolsonaro menosprezava desde outubro. Testes científicos já indicaram a segurança da vacina que aguarda amanhã a aprovação do uso emergencial pela Anvisa, junto com a da Oxford-AstraZeneca. Depois do Reino Unido, a Itália proíbe voos vindos do Brasil. O Enem da Covid. Você vai conferir as dicas para se proteger durante o primeiro dia de provas. Você vai ver também. Cidades americanas reforçam a segurança há quatro dias da posse do presidente eleito Joe Biden. E os gols de sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Jornal Nacional está começando. Desde ontem, 32 pacientes de Manaus já chegaram a Teresina e a São Luís. 11 deles desembarcaram hoje à tarde na capital maranhense. Os pacientes foram acolhidos numa ação humanitária que envolveu dezenas de ambulâncias.